Olá, boa tarde. Boa tarde. Justiça Federal ouve hoje os réus acusados de serem responsáveis pelo acidente com o avião Datan em julho de 2007, no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, que provocou a morte de 199 pessoas. Nesse momento, familiares e amigos das vítimas se encontram em frente ao Fórum Criminal Federal na região da Avenida Paulista, onde acontece a audiência. Repórter Laís Duarte tem mais informações. Boa tarde, Laís. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. Respondem ao processo a ex-diretora da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, Denise Abreu, também o vice-presidente de operações da TAM, Alberto Fajerman, e o diretor de segurança da empresa na época, Marco Aurélio Santos de Miranda e Castro. Eles respondem por atentar, por crime de atentado à segurança do transporte aéreo, que é similar ao crime de homicídio culposo. A pena é de até 12 anos. Os familiares das vítimas do voo da TAM, do acidente do voo da TAM, devem se reunir aqui em frente ao Fórum Criminal Federal. A partir da 1h da tarde, eles já estão juntos há 6 anos lutando por justiça. Os familiares vão acompanhar essa audiência aqui, do lado de fora do Fórum, perto, ali pertinho da região da Avenida Paulista, justamente porque o espaço dentro do Fórum é muito pequeno, não caberia a todo mundo. Então, aqui do lado de fora, a partir da 1h da tarde, eles pretendem fazer uma mobilização e exibir faixas e cartazes, lembrando os 199 mortos na tragédia. Aldo. Obrigado, Laís. E com certeza a gente vai acompanhar essa situação de tanta gente que ainda espera por justiça.